Duzentinhos FPS Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Pô caralho, olha fora Tá fazendo a doação onde? Não, não foi donate no YouTube não Johnny Quando eu dou nota no YouTube aparece Não pode dar Não pode dar A missão foi um sucesso Muito bom O que é isso? 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 Pariu, velho O que é isso? 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 O cara aqui, velho O que é isso? 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 Quanto tempo mais ou menos pra cair os EP? um pulo sim, pulo continuo pulando caralho, mosa sabe de uma coisa tá brincando comigo, pânico, y, pânico, não tenho buff com lente tripla, mas a la SWAT é como se fosse uma lente tripla, entendeu? essa é a la SWAT, a la SWAT é uma lente tripla que sabe andar tô vendendo meu PC que roda o jogo exatamente assim, mané, duzentinhos FPS puta merda ai se mata não, ai se mata não já se matou, né o cara vai subir muito rápido aqui, velho só abrir esse ruim não abre cara, o cara poderia ter até 240 Hz, cara mas isso aqui que ele tá fazendo não tá fazendo sentido não, mano o cara tá enxergando além do natural, filho que isso, mano mano, tá fazendo sentido só porra não, mano só porreto, cara o cara tá vendo muito já, filho é, 9x9 ninguém vai matar o cara, velho puta que pariu olha esse time, cara caralho, mano mais uma partida que eu tenho que matar 78 bonecos pra perder por causa dos caras que não sabem andar olha isso, mano boa noite, manuel bom descanso aí, vamos junto Black mandou dois reais obrigadão, Black me diz aí como eu faço pra esquecer da morena pô, mano usa um LSD caô, velho pô, mano você tem que seguir em frente viver tua vida, tá ligado esquecer o passado aprender a viver o futuro aprender a gostar de você pra depois você querer gostar de alguém pô, tá ligado mas parada aí, mano você quer bem clichê, tá ligado mas, mano não tem muito que eu te falar o que eu posso fazer tá, depende de você, mano mano como é que esse cara tá aqui, cara meu Deus, velho gente, sério eu olho o minimapa, cara o meu time tá B mas o cara já tá na minha base, cara ele veio do B isso que é mais foda, cara isso que é mais foda, cara é, gente na moral, velho verdade mesmo é, gente, né